Eu acho que já é um avanço. Infelizmente, nós não temos ainda um debate articulado sobre reforma tributária. Estamos fazendo de maneira fatiada. E essa é, sem dúvida, uma situação que pode melhorar os municípios que hoje estão muito dependentes da transferência de recursos para poder sobreviver. Vários temas ficaram fora dessa regulamentação. Porém, mais à frente, com uma reforma tributária mais ampla, nós poderemos agregá-los a essa lista.